Sim, eu, Bernardo Almeida, youtuber tecnologia, fui hackeado, fui hacked, fui infiltrado o que lhe queiras chamar e tu podes ser tão facilmente quanto eu. Portanto, eu hoje vou-te contar a minha história e vou-te dizer o que é que podes fazer para que não te aconteça a ti o que me aconteceu a mim. Acredita, não é nada agradável. Isto não é a coisa mais fácil de falar. Dizes que és um especialista, pá, e depois acontecem-te as coisas. É assim, meus caros, ninguém sabe tudo e estamos sempre a aprender. Como é que foi a minha história? Na verdade, foi muito simples e até um bocado estúpido. Então, eu fui hackeado e o que é que me roubaram antes de mais? Roubaram-me o acesso a um dos meus e-mails. Sim, viram a minha password, entraram no meu e-mail, mudaram a password e eu deixei de ter acesso a esse e-mail. Graças a Deus, não era o e-mail mais importante, não era o e-mail do canal, não era o e-mail do Instagram, não era o e-mail do Twitter, nada disso. Era um e-mail que eu usava para fazer alguns registros. Então, como é que isto aconteceu? Na verdade, de uma maneira muito estúpida. Eu estava num café e pensei, vou poupar dados, vou-me ligar aqui ao Wi-Fi do café. Até estava desprotegido, sem password, olha que fácil, nem precisei de ir pedir a password ao empregado. O que é que acontece? Havia alguém nesse café a monitorizar a rede e a monitorizar a informação que ia de um lado para o outro. O Bernardo fez login no e-mail, o Bernardo meteu o password, a pessoa viu facilmente a password. Mini-concluindo. Essa pessoa ganha também acesso a um Instagram secundário que eu usava para ver a minha conta principal do Instagram, se estava tudo bem, se não estava. Podia ter sido muito mais grave que isto. Como é que tu podes prevenir isto? Bom, neste caso específico é não te ligares a redes públicas. Nunca, nunca, nunca te deves ligar a uma rede pública do Wi-Fi, sobretudo sem password. Nunca sabes quem é que está a ver. Mas num caso mais geral, como é que tu prevenes estes problemas de internet de ser zaqueado? Ou pelo menos fazes com que seja mais difícil usando uma VPN? Se não sabes o que é que é uma VPN ou Virtual Private Network, eis mesmo que saber, tens mesmo de ficar até ao final do vídeo. E o patrocinador do vídeo de hoje, o CyberGhost VPN, é uma excelente alternativa para quem anda à procura. Link na descrição. Mas isto que eu te vou falar vai servir para quase qualquer VPN. Não precisa de ser este. O conhecimento é que é importante obteres, partilhares com os teus amigos, porque, mano, ninguém vai andar num carro sem cinto de segurança. Então o que é que é um VPN? Basicamente é um servidor, ou seja, um computador com hardware especial que está localizado a algures no mundo e ao que te vais ligar em vez de ligares à página web que queres. Deixa-me explicar. Já dizia à minha avó, pá, que um desenho vale mais que mil palavras. Então vamos lá, como é que a tua ligação normalmente à internet funciona? Tu estás aqui no teu PC ou no teu telemóvel... Pai, eu não desenho muito bem, vou-te já avisar. Vais para o teu router. O router liga-se ao teu ISP. O que é que é o ISP? É a NOS, a Vodafone, a MEU, o teu Internet Service Provider. E o ISP, que é o que te dá a internet, vai comunicar com a página, vai buscar a página que tu queres. Vamos dizer o YouTube. Depois o YouTube devolve os dados ao ISP, que devolve os dados ao teu router, que devolve os dados a ti. O router já agora é aquele aparelhómetro com a TENAS que tens em casa. Isto está terrível. Ora, isto é um setup normal. Com o VPN, como é que funciona? Novamente, o pedido sai do teu PC para aceder ao YouTube. Vai para o router. Do router, continua a ir para o ISP. Mas aqui é que está a diferença do ISP. Vai para a VPN, vai para o tal servidor. E depois a tua VPN é que vai aceder, é que vai fazer o pedido ao YouTube. O YouTube depois devolve a VPN, devolve o ISP, devolve o router, devolve o PC. Agora, onde é que está o ponto-chave disto? É que esta ligação entre PC e VPN é encriptada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nenhum destes middleman conseguem ler a informação que está a passar. Tu queres o meu vídeo. O PC já está ligado à VPN, portanto, o que vai dizer não é, olha, quero o vídeo do Bernard. Ele vai dizer, bababababará, vais falar lá um chinês qualquer que nem o router, nem o ISP percebem. O VPN vai dizer, ah, eu percebo esta língua, quero o vídeo do Bernard. Pede o vídeo do Bernard ao YouTube. O YouTube dá-lhe o vídeo do Bernard. O VPN vai dizer, ok, já tenho o vídeo do Bernard, agora vou passá-lo ao PC. Na nossa língua, no tal bar, a chinoca que eu não sei. Mais uma vez, o ISP e o router não conseguem ver patavina do que é que se está a passar. Pô, de nisto, em termos do dia-a-dia, imagina a tua namorada. Tu dizes-lhe assim, amor, leva-me aqui esta caixa ali a casa do meu amigo Ruben, faz favor. Ela diz, está-se bem, por acaso ia para estes lados, pega na caixinha, entrega a caixinha ao Ruben, tudo bem. O que é que a tua namorada não sabe? Que dentro da caixa vão as flores para tu ofereceres àquela porca que também andas a comer, porque é o aniversário dela. Agora imagina a barraca que era, se não houvesse caixa e a tua namorada fosse entregar diretamente as flores à porca. Estavas x***. Provavelmente não estavas aqui a ver este vídeo. Estavas enterrado numa valeta qualquer. Portanto, está já a perceber-te como é que funciona e alguns dos benefícios agora são óbvios, outros nem tanto. O primeiro deles é, claro, esconde o teu IP, ou seja, esconde a tua morada da internet. Isto é fixo porque esconde onde estás, a partir do teu IP as pessoas conseguem ver a tua morada física. Torna-te também mais difícil que a caixem. Para a malta que faz streaming, os ataques de idos são mais difíceis de fazer porque lá está. É difícil arranjar um IP de alguém que use uma VPR. Depois, muda a tua geolocalização. Imagina que tu te ligas a um servidor nos Estados Unidos. O que o YouTube vê é que tu estás nos Estados Unidos, não vê que estás em Portugal. Isto às vezes é fixo para aceder a websites que estão bloqueados no teu país. Depois já te disse, encripta a tua informação a tal chave que faz com que fiques anónimo na internet. Imagina, ficar anónimo na internet é bom se alguém andar atrás dos teus dados. Depois tem também outros benefícios óbvios, como a proteção em Wi-FIs públicos, não é Bernardo? É verdade. Anda cá a dar-me um estalinho, José. Não vais, não vai. Não é preciso. Outro benefício é que tu consegues fazer pagamentos mais seguros. Consegues ter também melhores deals em hotéis e voos, sobretudo. Porque lá está, se estás ligado de outro país, às vezes para o mesmo hotel, para a mesma data, dependendo do país em que estejas, consegues um deal melhor ou pior. Portanto, é giro fazer essas experiências. E por último, se fostes uma pessoa daquelas teorias das conspirações, o governo normalmente pode, por lei, pedir o teu histórico ao teu ISP, ao teu Internet Service Provider, à nós, à meu avó da Forna. Mas o que é que acontece? O único histórico que o teu ISP tem é que estás ligado a um servidor Zé qualquer, que ele acha que não tem mal nenhum. É um computador. Portanto, já percebeste que ter uma VPN é fixe e acho que é do interesse de qualquer pessoa. E a CyberGhost VPN oferece tudo isto. E o mais importante de tudo é, claro, escolheres uma VPN em que confias, fazeres a tua pesquisa, a tua research, porque já percebeste que a VPN vai saber tudo o que tu andas, no fundo, a pesquisar na Internet. Todo o teu histórico. Portanto, é muito importante teres uma VPN em que confias e uma VPN com um No Logs Policy. Ou seja, uma VPN que não guarda nada para ela, como é o caso dessa CyberGhost VPN. Esta aqui, pá, foi difícil. Parecia que estava aqui a dropar uns bits. Claro que me estão ligados. Caretos, como é? Portanto, agora, já te expliquei tudo. Temos que entrar na parte patrocinada do vídeo, porque as contas não se pagam sozinhos. Isto é muita eletricidade. Eu aceitei este deal com a CyberGhost, porque é uma empresa que eu realmente confio, porque, obviamente, eu nunca vos ia recomendar nada que eu próprio não usasse e não confiasse. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho como é que funciona. Atenção, pá, que isto é bem difícil. Abres a aplicação. Existem aplicações para Android, Mac, iOS, Windows. Tudo o que possas imaginar, até para Smart TVs. Ora, aparece aqui VPN não conectada. Tu clicas aqui, conectando. Está feito. Estás ligado. Ele ligou-se a um servidor em Portugal, portanto, aqui perto, o que é fixe. Mas depois tu próprio podes escolher o servidor a que tu queres ligar. Vens aqui, expandes isto. E tens aqui imensos servidores a que tu podes ligar. A CyberGhost tem mais de 4.900 servidores espalhados pelo mundo inteiro, portanto, fica até o critério a escolher qual é que queres. Ele depois também tem aqui sugestões para baixar torrents, para streaming, etc. E consegues aqui nas regras inteligentes também dizeres, olha, eu quero que o VPN se liga e sim que o meu computador se liga quando estiver ligado a esta rede ou aquela. É muito inteligente. Depois, é uma VPN que tem aquilo que eu te estava a dizer, o no-logs policy, o que é muito importante. Ou seja, eles não guardam nada do que tu visitas, nenhuma informação, zero. Assim que eles mandam um website para ti, apagam logo tudo. Outra dúvida que tu podes ter, e eu sei que tinha, e falei com eles sobre isto, é se eu comprar uma licença, pá, isso dá-me para usar num dispositivo. E a resposta deles foi que dá para usar até 7 dispositivos. Portanto, podes ter no teu computador principal, no teu segundo computador, no tablet, na TV, nos teus dois telefones, ainda dás um para a tua avó, pá, que ela precisa. Nós, às vezes, não sabemos o que é que as nossas avós andam fazendo internet, nem queremos. Estou a brincar, pá, a minha avó tem 91 anos, ela nem sabe o que é internet, sabe? Que é uma coisa mágica. Que o netinho querido, pá, faz vídeos para lá e aparece no ecrã. Para além disto, quero-te mencionar mais uma coisa, que é esta VPN, assim como outras, não tem limite de data que podes transferir. Não é, tipo, ah, tem 5 gigas por mês, tipo, o teu plano de dados, nada disso. Podes transmitir os gigas que quiseres. Isto é bom para sacares torrents, é bom para ver streaming. E sim, lembra-te que se ligares a um servidor dos Estados Unidos da América, vês o Netflix de lá. Lembra-te também que isto é contra os termos de serviço a Netflix e eu não estou a recomendar isto. Agora, se ficaste interessado, tens o link na descrição e através do link tens 77% de desconto e 45 dias para devolveres, se não gostares, eles devolvem-te o dinheiro. Honestamente, eu experimentava, não tens nada a perder, pode ser que gostes, pode ser que não gostes. Fica do teu lado e diz-me nos comentários se é uma coisa que tu usas, se vais passar a usar VPN, se não usas, se não vês interesse em usar, eu quero saber. Falta falar daquilo que normalmente é o potencial problema das VPNs e o Bernardo do passado esqueceu-se de o fazer, portanto vem aqui o Bernardo do futuro e eu fazê-lo a velocidade da internet. Isto porque, quando te ligas a uma VPN, aquela história de encriptação e desencriptação pode demorar sempre algum tempo e então podes perder alguma coisinha na velocidade da internet, mas melhor do que dizer-te é mostrar. Portanto, vou aqui ligar a VPN, agora ele vai-se conectar ao melhor servidor que ela achar. Aí está ele conectado, agora vais fazer um speed test. E bam, aí temos 181 de download, 71 de upload com um ping 16, é um ping respeitável. Agora o que eu vou fazer é desligar a VPN e veres os resultados sem a VPN ligada para poderes comparar e perceber qual é que é a perda. Mas claro, mesmo antes disso, percebes que se tiveres uma velocidade contratada de internet boa, então vais continuar a ter uma velocidade de internet boa. Agora vamos aqui desligar o VPN. E aqui tens, o ping claro melhorou porque já não teve que ir a um servidor extra e a velocidade por Wi-Fi melhorou também, quer no download como no upload. Resta dizer que eu tenho uma velocidade contratada de 1 gigabit de download e 200 megabits de upload e comparando aqui percebes que o download caiu para metade, assim como o upload. Agora o que é que interessa? É óbvio que de VPN desligada a velocidade é melhor e eu, por exemplo, para fazer o upload de um vídeo para o YouTube, terei sempre a VPN desligada. No entanto, imagina que tens uma velocidade contratada de 100-100. Tu podes ligar a VPN e não ias sentir praticamente diferença nenhuma. Epá, e em toda a honestidade, ninguém precisa de 400 megabits de download. 180 é mais do que suficiente. E eu, man, nem sei porque é que eu contrato 1 gigabit. É realmente que eu sou um nerd do caraças das internets e das ligações e dos ITs. Não era preciso, não era. Mas pronto, quis-te falar deste potencial downside e quero também dizer que sempre te ligas a uma rede nova, vai-te aparecer estas em linha a perguntar o que é que queres fazer. Se queres nunca projeitar, ou seja, não ligar. Se queres conectar sempre ou se queres desconectar a VPN. Isto acontece sempre que te ligas a uma rede Wi-Fi nova, portanto podes logo dizer, imagina, tens uma rede só dedicada a fazer coisas de high speed em que não queres a VPN, então nessa rede dizes-lhe que não queres. Na tua network de casa normal dizes sim, aí eu quero. No fundo, é dizer que tens um controle muito grande sobre as coisas que podes e não podes fazer. De volta ao Bernardo do passado. Mas pronto, já te informei. Agora tu fazes a tua decisão. Mais uma vez, link na descrição para o CyberGhost VPN. E sabe também que se quiseres, podes instalar a tua VPN no router para não teres que estar a meter em todos os dispositivos e no router, claro, conta-se só como um dispositivo, portanto tens mais 6. 6 no caso desta. Se contratares outra, vai variar um bocadinho. Mas bom, meus amigos, já saibam. Usem preservativo. Usem um preservativo virtual na internet, que é o VPN. Estejam sempre seguros. Conduzirem, não bebam. Se verem, não conduzem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui foi o Bernardo. Por hoje é tudo. Uh, foi um telcesto. Caraca. Jesus. Só faz views.